Ó, o Marcos, você vai vir aí? Vai, tá marcado, acho que em cima do... É mesmo? Então por que o Ventura não gosta da gente, cara? Ih, vai começar já. Dá uma pirâmica. O monarca tem que falar dos contra-sinadores. Cara, outra vez que eu vim também, não ia demorar uma meia hora. Não ia conseguir falar. Uma hora depois. Aê, caralho, sucesso. Ó, o nosso grande amigo Thiago Ventura, né? Amigo de todo mundo, gosta de todo mundo. Vamos falar disso agora ou depois, daqui a pouco? Acho que já dá. Ó, o código pra você resgatar isso aí é Padilha. Padilha. 20 minutos depois. Vocês estão fazendo show agora, né? Não, peraí, 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 com tudo respeito. Primeiro ele quer do Thiago. Por que o Thiago não gosta da gente? Eu vou escolher o iFood aqui. Quanto você tem? Ó, eu acho que tem coisas que a gente tem que conversar depois de tomar mais um pouco de hidromel, não? Então tá bom. Alguns momentos depois. Então vamos falar sobre o... Sobre os shows. Tem nada, na real, tem nada. Tem nada, é que é o seguinte, ele até vinha aqui hoje, mas ele tava lá no podipar. Enquanto isso... Eu trouxe um mítico muito louco aí no podipar, a primeira coisa que ele falou é Tô rico, bing-bing. Ai, é verdade. O que isso quer dizer? Cara, ele fez um puto esforço. Ele... Gravamos a banca, a gente gravou antes do show, aí ia começar o show, ele falou Vou lá no podipar rapidinho e já volto. Ele foi no podipar. Não, mas ele foi porque eu tava lançando... Ele tá com um trapper. Ele tem um trapper agora que ele tá agenciando, o Freelipe. E aí esse moleque tava lá, aí ele foi pra dar uma moral também, porque o moleque não sabe falar direito, só sabe falar trap. Então ele tá nessa carreira de agenciador agora? Ele vem de roupa, ele é agenciador, garoto de propaganda do iFood, diga-se de passagem. E das Casas Bahia também. Da Casas Bahia. Ele tá bombando. Tá bombando. Ah, é por isso que ele não quer vir no flow. Entendi. Não, ele vem, ele gosta. Ele vai vir no flow quando ele tiver... Quando tiver algo pra divulgar. É que o Ventura, porra, ele... Pô, se eu soubesse, eu tinha mandado ele vir divulgar meu livro. Vai te tomar no cu, rapaz. Mas vocês não têm essa noção, vocês são meio que o Jô agora. A galera tem que vir pra divulgar mesmo. Mas eu tô zoando. Outro dia que ele veio aqui... Cara, ele veio no Petri, não veio no flow, mano. Caralho, vocês falaram... Por que? Você sabe que o Petri é de vocês, né? Você sabe que o podcast dele é seu, né? É verdade. Eu vou fazer um vídeo... Você sabe que o Pai é de vocês, né? Você sabe que o Pai é de vocês, né?